Oi e nesse vídeo estou aqui com quatro truques aqui no WhatsApp beleza que eu achei incrível esses quatro minutos eu separei esses quatro específico preso e talvez aí você não conhecia esses truques pois aí você conhecia um ou dois ou outros não vale muito a pena ficar até o final desse vídeo eu vou direto ao ponto meu primeiro truque quando você abre o WhatsApp é quando você vê aqui no status e você vê aqui no lápis agora você tem como que ó tá vendo aqui o microfone se você quer gravar um áudio específico para o seu estado vamos por você quer mandar um recado para todos os seus contatos você quer mandar pelo status aqui ó tem como agora mas para isso acontecer você precisa vir um lápis em mesa você não pode escolher uma imagem aí você vem aqui no microfone e curar e aí você consegue gravar um áudio está mandando aqui para todos os seus contatos através do status esse aqui foi o primeiro truque que eu achei muito legal muito interessante agora nós vamos para o segundo truque lembrando que são quatro quando eu abro WhatsApp e clica aqui em cima da mensagem aí eu quero mandar uma mensagem mandei uma mensagem Oi nossa foi errado a mensagem não precisa eu apagar para todos basta clicar em cima vendo os três pontinhos e vem aqui ó em editar ou seja tem como eu editar a mensagem que eu enviei para a pessoa não precisa deu a pagar para todos aparecer lá para a pessoa apagou não tem como eu editar a mensagem mas clica de editar vem aqui ó pronto a mensagem foi editada isso aqui é um exemplo beleza eu achei muito interessante este segundo truque agora nós vamos para o terceiro truque terceiro truque quando eu abro WhatsApp eu venho aqui clica em cima aqui da mensagem aí eu vou vir aqui ó vou escolher uma foto beleza escolher uma foto aqui escolher uma foto aqui como exemplo vou escolher esse aqui do meu filho como exemplo olha só que legal ó pode falar uma legenda posso adicionar filho lindo eu vou enviar olha lá a foto foi com a legenda então esse aqui é um truque também muito interessante muito legal agora o outro quarto e último truque é um truque simples é um truque parece até um truque em bobo mas eu coloquei quatro truques também como truques interessantes eu vou abrir corte já vou abrir contato da minha esposa mesmo e eu gravando o vídeo mandei a foto para ela filho lindo e ela escreveu parece eu parece a mãe mesmo parece o pai tem alguma coisinha do pai mas para essa mãe eu gravo no tutorial e ela mandou a mensagem é interessante isso aqui vamos lá então é um truque simples vou escrever parece e parece comigo logo aqui um emoji beleza vou enviar nossa eu vou apagar não quero escrever e se apagar para mim desfazer desfez a mensagem entenderam aí esse truque você pode esquecer aqui ó minha aí vai apagar para todas as vezes você vai apagar para mim aí tem opção de desfazer a mensagem continua um truque simples mas é interessante é um truque simples ao mesmo tempo interessante né então esses aí foram quatro truques aqui no WhatsApp eu achei muito interessante eu achei muito legal comenta abaixo desse vídeo o que é um show desses truques comenta aí vou estar finalizando